Olá pessoal, eu sou a professora Daniela Lago, sou professora de matemática e vou fazer uma série de vídeos aí resolvendo algumas questões do exame nacional. O objetivo aí é para quem for fazer o exame, poder estudar e ter um material aí para ajudar a entender como resolver as questões anteriores e se preparar para esse exame aí que está por vir. Então vamos lá, vamos começar? Pela primeira questão da primeira fase do exame nacional de 2019, a questão é essa daqui. Na figura 1 está representada num referencial uma pirâmide quadrangular retangular, essa pirâmide aqui. Aí fala que os vértices A e C têm essas coordenadas e o vértice V tem essa coordenada aqui. Vamos ver esse ponto 1.1 aqui. Ele pede para determinar a amplitude do ângulo V a C. Então desse ângulo aqui. Começa aqui no V, vai até o A e fecha lá no C. Então nós precisamos achar esse ângulo aqui. Ele ainda coloca duas observações para apresentar o resultado em grau, ou seja, não pode ser radiano, tem que ser em grau. E arredondado as unidades, ou seja, é para arredondar, não é para apresentar casas decimais. Aí ele coloca também uma observação que nos cálculos intermédios para usar duas casas decimais. E aqui, depois nós vamos falar da questão 1.2. Vamos resolver esse 1.1 aqui primeiro. Bom, como já vimos, determinar a amplitude desse ângulo. Lembrando, nós temos as coordenadas aqui dos vértices A e C e do vértice V. Vou fazer um desenho aqui. Temos um triângulo, aqui nós temos o vértice A com as coordenadas indicadas lá no enunciado. Mesma coisa para o vértice V, as coordenadas. E o vértice C também com as coordenadas lá do enunciado. Lembrando, nós queremos encontrar esse ângulo aqui, V, A, C. Vou chamar ele de alfa aqui. Como é que eu vou encontrar esse ángulo? Normalmente, quando eu quero usar, encontrar um ângulo em um triângulo, eu posso usar a lei dos cossenos. Mas para usar a lei dos cossenos, eu preciso conhecer os lados. Então, vamos começar calculando os lados desse triângulo. Para calcular o lado do triângulo, eu vou usar a distância entre dois pontos. Como é que é a mesma distância entre dois pontos? Eu faço o x aqui, menos o x aqui ao quadrado, mais o y, menos o y ao quadrado, mais o z, menos o z ao quadrado, e tiro a raiz quadrada do resultado. Aí, eu vou encontrar a distância de até v. Vamos ver aqui nesse caso. Vou pegar o x aqui, 2, menos o 3 ao quadrado, está aqui, mais 1, menos o menos 1 ao quadrado. Prestar bastante atenção aqui nesse jogo de sinal, porque aqui nós temos o menos da fórmula e o menos aqui do menos 1. Então, fica menos, menos 1. Da mesma forma para o z, 0, menos 2 ao quadrado, tira a raiz de tudo. Agora, a conta é simples. 2, menos 3, menos 1 ao quadrado, 1. 1, menos com menos aqui vai dar mais. Então, 1, mais 1, 2 ao quadrado, dá 4. E 0, menos 2, menos 2, que é o quadrado, também dá 4. Basta somar aqui agora, 1, mais 4, 5, ou mais 4, 9. Raiz de 9, que é 3. Tensão aqui, que nós vamos considerar somente a resposta positiva, 3, desprezando o menos 3, porque nós estamos falando do lado de um triângulo. O lado de um triângulo é sempre positivo. O mesmo vai acontecer nos demais lados. Achamos o primeiro lado, vamos para o próximo. Assim, analogamente, o que já foi feito, aqui, ó, 2, menos 0 ao quadrado, 1, menos, menos 1, aqui de novo, atenção, sinal, ao quadrado, e 0, menos 2 ao quadrado. De novo, é simples, só fazer a conta. 2, menos 0, 2, ao quadrado, 4. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, 1, mais 1, 2 ao quadrado, que também dá 4. 0, menos 2, menos 2, que ao quadrado, também dá 4. Somando 4, mais 4, mais 4, raiz de 12. Não vou extrair essa raiz, vou evitar usar os números decimais e vou deixá-la só para o final. Vamos fazer agora o terceiro lado, que é o VC, também da mesma forma, o x menos o x aqui, o y menos o y, enfim. 3, menos 0, ao quadrado, menos 1, com menos, menos 1. De novo, atenção, os sinais aqui, ao quadrado, mais 2, menos 2 ao quadrado. Fazendo a conta aqui, 3, menos 0, 3 ao quadrado, 9. Menos 1, menos com menos mais. Então, menos 1, mais 1, 0, que ao quadrado, dá 0. Menos 2, menos 2, que dá 0. O quadrado, dá 2. 9, mais 0, mais 0, 9. Raiz de 9, temos novamente o 3 aqui. Vamos colocar os lados aqui. 3, que foi o primeiro lado. Raiz de 12 aqui, que foi o segundo lado. E agora, o terceiro lado aqui, que também foi 3. Então, nós já temos os lados de um triângulo. Continuando, nós vamos às leis dos cossentos, como eu já tinha dito. Coloquei a lei aqui só para relembrar. Como é que funciona a lei dos cossentos? Se eu quero descobrir um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou para o lado oposto a ele, que é esse lado aqui, ao quadrado, que vai ser igual a soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, menos duas vezes esse lado, vezes esse lado, e o cosseno do ângulo. Vamos ver aqui na prática como que fica. Usar a lei dos cossentos. Então, eu quero esse ângulo alto. Eu vou pegar lá o lado oposto a ele, 3. Então, eu começo aqui com 3 ao quadrado. Vou pegar esse outro lado aqui, ao quadrado, 3 ao quadrado, mais esse outro lado aqui, ao quadrado, raiz de 12. menos 2 vezes 3, vezes raiz de 12, vezes o cosseno do ângulo, que eu quero descobrir aqui. Agora é só fazer conta. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 12 ao quadrado, 12. 2 vezes 3, 6. Raiz de 12, vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que eu, de novo, não vou extrair a raiz para evitar ter que ficar fazendo arredondamento aqui de um ângulo. Continuando aqui, eu vou passar o 9 e o 12 subtraindo para o outro lado. E eu vou fazer a conta. 9 menos 9, 0. Menos 12, menos 12. Esse lado de que eu só mantive. Troquei de lado a equação, trocando o sinal. Então, menos 6 raiz de 12, cosseno alfa, veio como mais 6 raiz de 12, cosseno alfa. E o menos 12 vai para o outro lado com mais 12. Vou passar o 6 raiz de 12 e dividir. Aqui, 12, para dividir por 6 raiz de 12. Simplifiquei aqui o 12 e o 6, que deu 2, para dividir por raiz de 12. Lembrando agora como é que faz esse cosseno. Eu passo o cosseno para o outro lado como arco cosseno. Tem que saber fazer isso na calculadora. Esse arco cosseno, ele aparece como arco cosseno. Às vezes ele aparece como cosseno menos 1. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário, comenta como é que está aí na sua calculadora e que eu ajudo a identificar como é que faz. Mas, enfim, fazendo aqui, vai dar 54,7, que é arredondado, dá 55 graus. Por que eu não coloquei o 54,7, 55? Porque, como falou lá no enunciado, era para apresentar as unidades arredondadas, a unidade. Então, está aqui, sem casa decimal. É bem simples, essa única coisa que eu preciso saber aqui é a distância entre dois pontos e a lei dos cossenos. Então, só para relembrar, para achar o ângulo, o que eu fiz? Achei o valor dos lados do triângulo e depois usei a lei dos cossenos para achar o ângulo. Ok, agora vamos para a questão 1.2. A questão 1.2 pede determine uma equação do plano que contém a base da pirâmide. Aqui a pirâmide de novo, para a gente lembrar. Então, eu tenho um plano aqui onde está a base, ABCD, e eu quero uma equação que contém essa base. Vou usar esse triângulo aqui que eu tenho de referência e que eu já conheço os vértices. Então, aqui, peguei esse triângulo de novo e vamos lembrar que a equação do plano, quando ela tem essa forma aqui, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, o ABC é um vetor perpendicular ao plano. Então, nós vamos ter que usar aqui um vetor perpendicular. Lembra que esse vetor aqui começa do V bem aqui, eu vou traçar um vetor perpendicular. Esse vetor aqui é a altura do triângulo. Mas esse triângulo, se a gente lembrar da questão 1.1, esse lado aqui media 3 e esse lado aqui media 3. Portanto, esse é um triângulo isósceles. Lembrando as propriedades do triângulo isósceles, a altura, que no caso é essa reta perpendicular aqui, também é mediana. Então, para me encontrar esse ponto aqui, M, ele é o ponto médio entre A e C. Então, vamos começar determinando esse ponto médio aqui. Como é que eu determino um ponto médio? Basta fazer o valor médio entre o X, o Y e o Z. Então, está aqui, 2 mais E, dividido por 2 para X, o X, 1 mais menos 1, que é 1 menos 1, eu dividir por 2 para X, o Y, e 0 mais 2, eu dividir por 2 para X, o Z. Assim, nós temos 2 mais 0, 2, eu dividir por 2, 1. 1 menos 1, 0, eu dividir por 2, 0. 0 mais 2, 2, eu dividir por 2, 1. Então, nós já temos aqui as coordenadas desse ponto M. Então, para achar aqui o A, B, C, vamos achar esse vértice aqui. Desculpa, vamos achar agora esse vetor V, M aqui. Na verdade, eu coloquei aqui o MV. Tanto faz, achar V, M ou MV. Bom, o que eu fiz aqui? 1 menos o 3, o 0 menos o menos 1, lembra que para achar o vetor, tem que ir subtraindo os valores. Muito cuidado aqui de novo, nesse jogo de sinais aqui, porque é o valor do primeiro, ou seja, o valor do X aqui, menos o valor do X aqui. O valor do Y, menos o valor do Y. O valor de Z, menos o valor de Z. Então, cuidado aqui com os sinais. E aqui, 1 menos 2. Então, aqui é simples, fica. 1 menos 3, menos 2. O menos com o menos aqui vai dar mais. Então, 0 mais 1 que dá 1. E 1 menos 2 que dá menos 1. Então, aqui nós já temos o valor de A, B, C. Então, nós vamos ter a equação aqui, menos 2X, mais 1Y, menos 1Z, mais esse D que a gente ainda vai descobrir, que é igual a 0. Só tirei 1 aqui, porque ele não precisa ser escrito. Então, nós temos aqui essa equação, menos 2X, mais Y, menos E, mais D igual a 0. Como é que eu faço para descobrir esse D agora? Eu preciso pegar qualquer ponto do plano, do plano da base. Poderia ser o A, o B, ou C, ou D. Eu só conheço o A e o C. Eu escolhi pegar o A. Poderia ter sido o C também, não faz mal. Então, usando o A aqui, eu tenho menos 2 vezes o X aqui do A, que é 2, no Y aqui, o 1 do Y, e aqui o Z deu 0. Então, fazendo a conta aqui, menos 2 vezes 2, 4, mais 1, menos 0, mais D igual a 0, menos 4 mais 1, que vai dar menos 3, menos 0, menos 3. Quando a gente passa lá para o outro lado, fica 3 positivo. Logo, a equação do plano aqui, é essa aqui que a gente tinha, menos 2X, mais Y, menos E, está aqui. Só que o D agora, a gente já sabe que vale 3, mais 3 igual a Z. Uma alternativa para apresentar, é apresentar ela na sua forma, onde o X, o coeficiente do X é positivo, então basta multiplicar ela toda por menos 1 aqui, ou seja, trocar os sinais. Então, fica 2X, menos Y, mais E, menos 3, é igual a 0. Não é obrigatório fazer essa segunda parte aqui, essa aqui é uma equação já válida, e já seria o suficiente para obter a nota máxima nessa questão. O que a gente precisa saber para fazer essa questão? Basicamente, saber que a gente precisa de um vetor perpendicular aqui, para achar a equação do plano, para achar o ABC do plano. Depois, lembrar das propriedades do triângulo aqui, lembrando que aqui mete 3, aqui mete 3, como eu tenho um triângulo isósceles, a altura também é mediana, achar o ponto médio aqui, que é o ponto M, então lembrar como é que faz o ponto médio. Depois disso, determinar o valor do vetor MV ou VM, então lembrar como é que faz o vetor, que é o X, X menos X, X menos X, Y menos Y, Y menos Y, encontre cada um dos valores de X, Y, Z, achou isso, substituir aqui na equação do plano, e ainda falta achar o valor de D. Para achar o valor de D, usa um dos pontos pertencentes ao plano, substitui, achou D, e pronto, a equação está aí. É um exercício que demanda bastantes conhecimentos prévios, mas não tem nada de muito complicado, só treinar que todo mundo consegue fazer aí, sem maiores problemas. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo, lembra que nós vamos ter mais alguns vídeos aí, para quem está estudando para o exame nacional. Não deixem de ver os próximos vídeos. Obrigada.